Boa noite a todos e todas. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2022. São 18 horas e 26 minutos e nós estamos aqui reunidos nessa sala virtual para defesa de estágio da Suelen Boff Pereira. Estamos aqui na sala, além de eu, o orientador da Suelen, a Suelen, o professor Ayrton, que desde já eu já agradeço pela disponibilidade, que vai fazer parte da banca, a Lidiane Braga, representando aqui a coordenadoria de extensão, também quero agradecer a presença dela, e aos colegas, estou vendo aqui a Annelise, João Vitor e a Thaís, quero agradecê-los também pela presença. Então, Suelen, você tem 15, 20 minutos para fazer a sua apresentação, em seguida, a gente passa para a argüição do professor Ayrton, tá? Tá bom. Boa sorte, pode estar com você. Tá bom, obrigada. Primeiramente, boa noite. Cumprimento o professor André, meu orientador, a banca, o professor Ayrton, e a Lidiane, e também a todos os meus amigos e familiares que estão aqui presentes. Sou aluna Suelen Boca Pereira, do curso técnico em agropecuária, e estou aqui hoje para fazer a minha defesa de estágio como requisito para o título de técnica em agropecuária. O estágio, ele foi realizado na Clínica Veterinária CZS. O funcionamento do local. A clínica, localizado na Rua Brasil, no município de Torres, é voltada apenas para cães e gatos, funcionando de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, e das 1h30 às 18h, e aos sábados pela manhã, 8h30 ao meio-dia. A clínica, ela trabalha com consultas apenas com agendamento, assim como as cirurgias. Ela também pega casos de emergência, se estiver dentro do horário de atendimento. A clínica está funcionando desde 2017, quando a médica veterinária responsável decidiu abrir a clínica. Atividades desenvolvidas pela empresa. O estagiário, ele tem três funções principais dentro da empresa, que é o atendimento de consultas, a realização de procedimentos cirúrgicos e acompanhamento com pacientes internados. Fora essas três atividades, a gente também auxiliou na limpeza do ambiente e na esterilização dos instrumentos cirúrgicos. Aqui no acompanhamento de consultas, eu coloquei os três que a gente mais acompanhou, que é a aplicação de vacinas, a aplicação do soro intravenoso conforme diagnóstico e um check-up de rotina. Na primeira imagem, tem um gato que estava sendo aplicado uma vacinação de rotina. E na segunda foto, a cadela estava equitérica, então foi necessário fazer o soro intravenoso. Realização de procedimentos cirúrgicos e relatos de caso. Eu escolhi quatro casos a serem abordados. Eu escolhi quatro casos a serem abordados. O primeiro é o coronavírus felino. Não tem foto, é uma foto ilustrativa, porque o dono não autorizou que a gente tirasse foto do animal, então eu coloquei apenas uma imagem ilustrativa. A coronavírus felina, ou peritonite infecciosa felina, ela é uma doença frequentemente subclínica. Ela se caracteriza como uma enfermidade gastrointestinal transitória e dentro da doença existem dois casos clínicos, que é a peritonite infecciosa seca e a peritonite infecciosa úmida. A seca é quando ocorre nódulos nos órgãos internos do gato e a úmida é quando ocorre o acúmulo do peritônio do gato, acúmulo de líquido no peritônio. O contágio, ele ocorre quando o gato entra em contato com o animal contaminado e ela não é transmitida para humanos, apenas de felinos para felinos. Os sintomas são febre, falta de apetite, apatia, perda de peso, vômito, diarreia e indisposição. Para a prevenção, é necessário restringir o animal à rua, evitar o contato com gatos estranhos, oferecer uma boa ração de qualidade e visitas regulares ao veterinário. Infelizmente, não existe um tratamento específico para essa doença, pelo menos no Brasil. O caso, a minha experiência com esse caso clínico foi que o tutor levou o animal à clínica a perceber que ele não estava bem. Quando ele recebeu o diagnóstico, eu não tinha começado meu estágio ainda. Então, acompanhei apenas uma parte do tratamento. O tutor, ele era americano, então ele conseguiu trazer o remédio de fora do Brasil. O remédio utilizado é o GS44-1524. Ele está apenas em estudos ainda. Ao longo dos dias que eu acompanhei, foi nítido a melhora do animal. A cada dia era mais difícil de conseguir segurar ele para poder aplicar a medicação, que é um bom sinal, sinal que o remédio estava fazendo efeito. O tratamento, ele durava 85 dias. Infelizmente, eu não pude acompanhar até o final, porque meu estágio terminou antes. O segundo caso a ser abordado é a torção gástrica, que é o caso daquela segunda foto ali. O que é? A torção gástrica, ela é um problema que pode ocorrer após o animal ter tido uma alimentação exagerada. Trata-se da dilatação do estômago, ocorrendo a torção do órgão, levando à intensificação da fermentação e aprisionamento de gases. Os sintomas são a inquietação do animal, salivação excessiva, vômito, náusea, dificuldade na respiração e palidez na gengiva. Para que isso seja evitado, deve-se restringir o consumo de ração e água e, o mais importante, ter consultas regulares ao veterinário. O meu relato de experiência com esse caso foi que um senhor ligou para a clínica relatando que o seu animal estava com torção gástrica. Ele já tinha o diagnóstico, porque ele tinha ido em outro médico veterinário que não pôde atendê-lo, então ele indicou a doutora Cristina, ele levou lá na clínica, ela foi levada diretamente ao centro cirúrgico. Lá ela foi rapidamente anestesiada e entubada e foi começada a retirada de conteúdo do estômago. Enquanto eu ia tirando o conteúdo do estômago via sonda, a médica ia fazendo a fixação do estômago na parede abinominal da cadela para que essa torção não ocorresse novamente. O animal era da raça Haug Kulier e ela já era de idade. E então a médica nos falou que por ela ser dessa raça, dessa sedecidade, ela teria mais probabilidade de ter a torção gástrica. Foram cerca de três horas para que a gente conseguisse tirar o suficiente para que ela ficasse bem. Logo depois da cirurgia, a dona ligou e ela relatou que quatro dias antes desse ocorrido ela tinha tido uma crise, então ela foi levada ao veterinário e lá ele deu um remédio que foi uma solução temporária porque ela continuou comendo durante quatro dias e chegou no ponto que o estômago torceu. Então, como eu disse, ela foi necessário fazer a fixação do estômago na parede abinominal para que isso não ocorresse novamente. Então, ela ficou bem no pós-cirúrgico e foi liberada após dois dias de cirurgia. O próximo assunto a ser relatado é a urotiliase. O que é, né? A urotiliase é popularmente conhecida como pedra na bexiga. Ela é formada quando há uma grande concentração de partículas sólidas. Quando essas partículas se acumulam, elas formam cristais na bexiga dos cães. Os sintomas são aumento abdominal, dor a urinar, dificuldade para urinar, sangue na urina e mixão em local inadequado. Na clínica, a tutora levou a sua cadela, a dona Tela, relatando ter visto sangue na urina. Então, a médica já suspeitou de primeira que fosse pedra na bexiga. Então, foi marcada a cirurgia. Foi feita a cirurgia. Foi retirada todas as pedras, que é a foto que está ali. E ela foi, ganhou alto, foi para casa. Alguns dias depois, a dona Tela retornou à clínica com, drenando o pus. O que que acontece, né? Ou por que que aconteceu isso? A dona Tela teve uma infecção no corte. E para tirar essa infecção, o corpo drenou o pus. Então, ela necessitou ficar internada durante uma semana, fazendo curativo três vezes ao dia e sendo feita medicação adequada. Depois de uma semana, novamente, ela recebeu alto e pôde ir para casa. A infecção melhorou. E o último caso a ser relatado é a castração. A castração, ela é o processo que consiste em retirar o órgão responsável por gerar uma vida. Na fêmea, o útero. E nos machos, os sacos escrotais. Nos machos, é feita anestesia inalatória, por ser uma cirurgia menos invasiva. Nas fêmeas, já é necessária a intubação, por ela ser mais invasiva, como está aqui na foto. Acompanhamento com pacientes internados. A primeira foto, a paciente é a dona Tela, que foi feita retirada das pedras na bexiga, que ficou internada durante uma semana. A segunda foto é um gato que ficou internado durante três dias. Ele chegou na clínica desidratado, ele está tomando um soro intravenoso ali na foto, dá para ver. E a última foto é de uma cadela que ficou internada durante quatro dias, por ter feito uma cirurgia de retirada de nódulos mamários. Ela necessitou ficar mais tempo lá na clínica, porque foi retirada muita pele. Então, para não correr o risco de arrebentar os pontos, ela se esforçar, ela ficou mais tempo na clínica. Os animais internados, era fornecido a alimentação e as medicações necessárias. Considerações finais. Esse estágio, ele me mostrou que a medicina veterinária, ela é uma profissão maravilhosa e muito gratificante. Ela cura a dor de quem não consegue falar, onde dói. E a importância de amar os animais é a chave para o sucesso. A teoria e a prática unificadas nos tornam um bom profissional. E o estágio, ele não só possibilitou também o meu crescimento profissional, também como o meu crescimento pessoal e também me deu um grande exemplo de uma boa conduta profissional. E os agradecimentos. Primeiramente, agradeço aos meus pais, que estiveram do meu lado, me dando todo o apoio durante todo o período do estágio. Não só no período do estágio, mas também durante toda a minha caminhada no UFC. A minha família e meus amigos, que sempre me deram muito apoio, sempre me estimularam muito. Novamente, dentro de todos os anos do UFC. A Brenda, que foi minha colega de estágio e de quarto, que passou todos os perrengues comigo, as apuradas. Tudo foi muito bom ter ela para o meu apoio. E agradeço também ao professor André, que aceitou esse convite especial e me orientou durante esse período do estágio. Muito obrigado, Suelen. Antes de passar a palavra para o professor Ayrton, para as dúvidas, para os comentários. Pô, agora aquilo de tirar o conteúdo gasto, ninguém merece, né? É, tinha um cheiro não muito agradável. Pelo que você descreveu ali, eu acho que eu estou com torção gasto. Bom, brincadeira da parte. Eu quero aí, mais uma vez, agradecer a presença dos alunos e das alunas, né? Tanto tempo longe, sem a gente se encontrar e ainda sofrendo os efeitos aí desse distanciamento. Então, de imediato, eu passo a palavra para o professor Ayrton. Depois do professor Ayrton fazer os comentários, eu vou abrir também para seus colegas. Para fazer algum comentário. Professor Ayrton, por favor. Novamente, aqui a gente, falamos aí na defesa de ontem, que foi da Cauana, logo ali atrás do Diogo Evaldo. E agora, tipo assim, então nós somos cobaia nesse novo aplicativo. E o que eu vou ter que fazer aí? É enviar para o André as contribuições de ambos. O primeiro fica muito tranquilo que eu sempre entendo cada fase como a construção que a gente vai construindo, né? Nessa interação, esse estágio que você fez, né? O que você vivenciou, eu não tenho vocação, como a gente falou, André, para cirurgia. Eu gosto muito de animais, mas jamais na hora de abastecimento, depois não vai comigo. E eu vou dizer que isso é uma fraqueza minha, tá? Não é uma qualidade. Então, aí, parabéns pela vivência, pelo estágio. Obrigada. E depois eu vou falar sem coisas e qual é o procedimento. Tem alguns questionamentos, mas eu, infelizmente, eu não vou conseguir apresentar por aqui. Então, falarei e enviarei para o André, depois o André te envia as contribuições. O que eu fizer aqui não é nada mais, nada menos que uma sugestão, porque eu tenho uma característica. Para mim, a partir do momento que eu saí dessa minha fala aqui, se tiver alguma dúvida, eu respondo, senão o relatório fica de inteira responsabilidade e, digamos assim, contribuição que ele pode dar para ti, para quem for ler isso aí, que é muito difícil, tem muitos relatórios. Então, a minha participação termina aqui, tá? Com essa de fato. Então, eu farei algumas observações em função que eu não tenho como apresentar, vou ter que falar. Bom, a primeira coisa que eu já conversei com o André, eu sigo regras, mas tem algumas que, digamos assim, é melhor colocar. Então, lá na capa, digamos assim, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, Campo Santo e Carvalho do Sul. Eu sempre falei, mas o pessoal não muda o modelo, mas se for eu, não estou nem aí, eu coloco. Então, eu colocaria logo abaixo, curso de técnico agrícola integrado ao ensino médio. Porque o cara olha para a capa e já sabe o que é. A capa bagaia, para quem se fala no Rio Grande do Sul. Embaixo, estágio curricular orientado e supervisionado. Normalmente, quando vocês estão diretamente lá com o supervisor, que na verdade é o orientador, lá não adiante. Mas, lembrando que tem uma orientação, embora a gente não possa estar muito presente. E aí, tu é coisa do Rio Grande do Sul, tá? Então, não leva a mal. Mas, existe que o campo profissional envolve, envolve bastante, né? Então, nós aqui temos um envolvimento muito grande e, às vezes, a gente pode não. Então, eu sugiro também um título. Mas, lembrando que é sugestão. Tu tem um título assim, estágio curricular obrigatório supervisionado. Clínica veterinária doutora Cristina Zulian. É que esse é o nome da clínica, né? É, pois é. Eu colocaria um outro título, assim, quer dizer, a sugestão que seria a vivência das atividades desenvolvidas na clínica veterinária de cães e gatos. CZS Clínica veterinária de Torres. Muito bem, isso aí fica só como sugestão. Depois, na página 2, que é rostro, ali eu acho que está mal formatado, a gente fala assim, trabalho de conclusão de curso. Eu entendo que o TCC, no caso, é da agronomia ou do curso de graduação. Mas, eu não sei se eu estou certo. Então, eu colocaria assim, relatório de estágio orientado e supervisionado. Relatório de estágio curricular. Fica como sugestão. Opa! De estágio curricular. É. Orientado e supervisionado. Salento novamente, tem o orientador. Embora a gente não possa estar muito presente, e esse supervisionado, muitas vezes, a orientação é os fatos. Temos um orientador dentro da instituição. Na página 4, no resumo também, eu sugiro... Opa! O que eu coloquei? Deixa eu voltar lá para ver se eu abro aqui o resumo. O que eu achei aqui? Acho que não ficou muito... Então, está escrito aqui, com base nisso, não está errado. Mas, eu estou sugerindo assim... Com base, nesse ambiente de trabalho, foi realizado o estágio curricular orientado e supervisionado. Então, tem só uma pequena sugestão aí. Tem uma questão seguinte, aqui na página 6, eu acho interessante justificar... Você sabe o que é justificar, Swellen? Sim. Ah, direita, esquerda e tal, então não está justificado. Tem muitas, assim, escritas, teses que o pessoal não justifica. Eu acho melhor justificar. Quer dizer, tem um agradecimento, cara. Eu acho que é uma coisa que nós, assim, da banca, não temos que dar pitaco, sabe? Mas, mas... Tem aqui, assim, estava escrito assim, por aceitado convite. Eu coloquei ali, por ter aceitado. Simplesmente, uma questão que eu acho que conversa melhor a frase. Muito bem, página 9, na introdução, também volta aquela questão do estágio curricular orientado e supervisionado. Porque ele é curricular, que ele faz parte do currículo. E tem orientado, que tem orientador, que, na verdade, o orientador mesmo foi quem te orientou lá, a médica veterinária, pelo jeito, não sei mais quem tinha lá. A gente não é muito especialista. Aliás, nada especialista nisso daí. Por exemplo, aqui tem o seguinte. Isso, a Suelen, isso aí não diminui nota nem nada. É apenas que... Eu já falei uma outra defesa, vou falar para ti também. Eu acho que a maioria ou todos os alunos não sabem ou não foi ensinado a eles trabalhar com uma ferramenta chamada ver tudo. Infelizmente, eu não estou aqui apresentando, eu não posso te mostrar isso. E, por exemplo, assim, como dizem assim, eu brinco até com os alunos, se estão numa época, você tem dúvida, vai lá no Google e deu. Então, o Google corrige. Não tudo, mas quase tudo. Então, por exemplo, foram escolhidos alguns casos, foram escolhidos. Então, a arte de escrever, concorrência nominal, verbal, vírus, é uma coisa que não vem de uma hora para a outra, né, Suelen? Então, isso aí não diminui nada, só estou sugerindo aqui. Ok. A correlação a objetivos. E aí, eu tenho uma sugestão. Eu acho, assim, que isso vem de uma tradição lá de trás. O objetivo do estágio é formar atitudes, aprimorar, não sei o quê. Claro que é. Mas, para mim, eu vou sugerir isso aqui, para mim, virou um chavão que a gente tem que dar uma... Uma bobada, um pouquinho isso aí, ou uma modificada, uma inovada. Então, eu coloquei assim. Veja se isso dá um objetivo geral. Que tem objetivos específicos e objetivos gerais. Para o objetivo geral, é sugestão. Estão colocando assim, vivenciar e relatar. Então, os objetivos são verbos, né? São verbos de ação. Digamos assim, determinar, compreender, essas coisas, né? Vivenciar e relatar as atividades envolvidas na clínica veterinária de cães e gatos, tatar, torres, como forma de obter experiência, conhecimentos técnicos e práticos em ambientes de trabalho. Já aí, já completa aquela ideia meio que é um chavão, assim, que... Até na agronomia, pessoal, porque a maioria que fez a agronomia, viu, eles fizeram o curso técnico. Então, vem dessa tradição. Não está errado, mas eu acho que tem que inovar. Então, depois, aqui na página 10, funcionamento do local. Eu não sei o que seria esse funcionamento do local. Eu acho que já aqui, no meu ponto de vista, deveria colocar, mas vai como sugestão da clínica, tá? Mas, tudo bem, coloca como funcionamento do local também daria. E aí, tem algumas contribuições aqui que eu estou fazendo em verde, em vermelho, né? Estão sabendo de uma forma ou de outra forma. Por exemplo, como diz aqui, voltado apenas para cães e gatos, funcionando das 8 às 12, das 13 às 18, aí não tem vírgula. E aos sábados pela manhã. Então, eu acho que ela está colocando ali os horários de segunda a sexta-feira, né? E sábado. Então, assim, só uma coisinha depois. Assim como as cirurgias. Quando a... Aqui tem uma questão do seguinte. Você... Eu não sou especialista na área, mas eu acredito que é médica veterinária. Ou simplesmente veterinária. Eu estou sugerindo, eu não sou especialista nisso, né? Aqui, atividades envolvidas. Então, aqui eu sugeri uma frase aqui. As atividades complementando, né? Eu não entendi muito bem, botei ponto de derrogação. E tem uma frase aqui, que estava escrito assim, ó. Na clínica era acompanhado e quando necessário... Entendi que as atividades realizadas durante o estágio na clínica eram acompanhadas... Acompanhadas por quem? Então, talvez... Eu não sei se é isso, né? Não, é que a gente ficava dentro do consultório com a médica e acompanhando a consulta. E se necessário, segurar o animal para fazer alguma aplicação de medicamento. Algo do tipo, aí a gente auxiliava. Então, mas eu acho que vai ficar acompanhado pelos profissionais da clínica. Bom, isso aí depois tu vai avaliar a frase, se é isso mesmo. Porque ela tem o verbo, a concordância, ela tem que responder o verbo. Então, estava escrito aqui e para mim não tinha ficado muito claro essa frase que está aí. Eu vou colocar ela, como é que eu vou dizer, é uma sugestão de texto, tá? Porque eu entendi assim que todo o trabalho que vocês fizeram, eu acho que isso é muito legal, era acompanhado pelo profissional, pelos profissionais da clínica. E quando necessário, auxiliávamos, aí você está falando você, nas consultas. É isso, Suélia? Isso. Então, tá ok, tá sugerido, depois tu vê aí. Aí, vou ver se tem mais alguma coisa. Bom, sempre vai estar... Por exemplo, aqui na página... Será que eu botei certo? Página 11. Aí está escrito assim, aí eu tenho dúvida, tá? Eu estou colocando... Por exemplo, fiz um novo texto aqui. Existem dois quadros distintos, que eu estou sugerindo, de manifestação da doença, que eu falava antes aí, que é a... ... ... ... ... ... Então, existem dois... Não é de manifestação, porque na verdade você tem sintomas, né? E aí eu estou sugerindo aí, talvez, se ficar melhor que eu aproveite, senão eu vou lá fora aí. E aqui para adiante, está escrito assim, conseguir trazer o remédio, não seria medicamento, Suélia? Medicamentos veterinários? Eu não sei, eu tenho dúvidas sobre isso, só estou questionando, tá? Eu acho que tem a parte de... Por exemplo, dentro de uma loja agropecuária, tem a parte de medicamentos veterinários, em outra área, defensivos e tal, né? Então, não sei, eu só estou sugerindo. Página 12, está escrito médico? Eu não sei a quem você se refere aqui. Ou veterinária, ou médica veterinária. Eu estou botando um ponto de razão. Quando tu acha que é melhor, se não te sabe mudar, tu acha que está certo, deixa do jeito que está aí. Está aqui. Meu relato de experiência com esse caso clínico. Acho que aí vai dois pontos. Ou tem um ponto, ou tem dois pontos. Aí um senhor ligou e tal, aí tu está contando a história. Então, tu está dizendo assim, ó. Meu relato de experiência com esse caso clínico. Do dois pontos aí, segue o relato. Meu ponto de vista é assim. Vamos ver para adiante aqui. Bom, tem... Eu acho que ainda está na página... A página 13. Uma pequena observação aqui. A urolitiaz. Eu acho que é isso que pronuncia. Popularmente chamado pedra na bexiga. Como? Fecha uma ideia, né? Então, lembra o seguinte, isso aí vai ser questão de exercício aí na vida profissional. Ponto. Forma-se, quando há, ela é formada. Forma-se, quando há. Então, tem uma sugestão. Aí sai fora a vírgula aqui, para adiante, sólidas, partículas sólidas. E quando essas partículas se acumulam, formam cristais ou formam-se. Eu acho que aí formam-se. Vou fazer aqui em verde também, ver se fica melhor. Ou azul, sei lá. Aí, então, já estou terminando. Na página 16 tem a conclusão. Tem algumas modificações, algumas sugestões aí. Aí, eu falo assim, ao término, aí eu incluí, né, desse estágio curricular. Eu esqueci de colocar aqui. E da elaboração, como é que eu diria assim, do relatório, concluiu-se... Porque, tu fala em trabalho. É um trabalho. Mas eu acho que é melhor especificar, sim. Por quê? Ele não se constitui só do estágio. Ele se constitui também do relatório de estágio. E da elaboração do relatório final, sei lá, coisa assim, né? Vou botar final. Concluiu-se que ambas aí continuam, né? Depois eu corto um pouquinho aqui. Adianto que já finalizo aí. A questão das referências, aí eu estou sugirando também que fique um espaço de seis pontos entre um parágrafo e outro. E espaçamento simples dentro do parágrafo na referências aí bibliográficas. Então, termina aqui minha apresentação. Aí, depois eu envio. Pela que não pude. Apresentar direto aqui, mas... Então, eu faço o seguinte. Volto aqui para a minha fala, né? Então, eu fecho aqui a minha fala. Se eu tiver alguma pergunta, eu não sou da área. Eu sempre agradeço muito quando a gente pode participar. Eu sou sempre da ideia. Eu não sou meio prolixo, assim. Eu gosto de trabalhar em muitos assuntos, né? E só vou te fazer uma pergunta. Tem umas colocações aí que eu acho que tu não deve questionar. Por enquanto, né? Mas eu questiono. Ração de qualidade. Eu tenho falado que, às vezes, os caras produzem uma ração, se não vende, aí tira fora, não sei o quê. Será? Será? Com plantas bioativas... Eu vou puxar um abrazinho um pouquinho para o nosso assado, tá? Eu acho que teria muito a contribuir dentro de alimentos funcionais para animais pet. Eu tenho questionado muito, porque eu trabalho, por exemplo, com plantas bioativas, por exemplo, bem, infelizmente tirado da obrigatividade da agronomia. Eu acho que era uma parte muito diversificada. E, no ambiente natural, eu observo esse tipo. Cães, por exemplo. Eu acho que eu não sou veterinário, nem sou tecnista, mas eu sou obrigado a não observar as coisas e conversar com pessoas. Muitas vezes, os cães, aí, no pátio, eles vão comer, por exemplo, picanha ou outras coisas como... Então, eu não acho. Eu só estou te perguntando assim. Não seria um grande campo de começar a se estudar alimentos mais saudáveis, com moléculas funcionais, anti-inflamatórias e tal? O que é que tu acha? Sim, eu acho que isso ajudaria bastante. Eu me baseei, falando de uma ração de qualidade, o que a médica veterinária falava para os tutores dos animais, que ela falava que tinha uma ração com menos qualidade, uma ração de maior qualidade, que, por ser maior o custo, o pessoal dava uma ração que não era de maior qualidade, por ser de menor custo. É, eu só faço a seguinte contribuição, se é uma coisa, talvez até para a tua vida profissional, ou não, eu não sei para que lado tu vai caminhar, se vai continuar na área. Eu, por exemplo, eu trabalho, inclusive, com plantas alimentícias não convencionais. Ora, se você é um ser humano, é claro que são sistemas de recursos diferentes. Mas, o ambiente é diferente, a fisiologia é diferente. Mas eu acho que está faltando, do meu ponto de vista, tem muita coisa aí dentro do ambiente natural. Nós falamos, por exemplo, para a saúde humana. Eu, o dia que eu aposentar o André, o André já sabe disso aí, tive alguma frustração em ser, porque as pessoas não têm persistência, mas nós estamos continuando com a ideia de desenvolver essa parte de... Até, por exemplo, falar se... Fui ontem, né, falaram em antípte, né? Então, por exemplo, tem uma sede de, por exemplo, melaleuca, tem outras coisas que daria para utilizar muito na saúde animal. Então, fecho por aqui. Só queria fazer algumas contribuições, porque eu acho que é uma área, assim, muito promissora e eu acho que tem que sair do tradicional. Mas isso, fora do tradicional, tem que ser melhor do que o tradicional. Lembrando disso. Então, muito obrigado pela oportunidade e... Fecho por aqui. Muito obrigado, Ayrton, pelas suas considerações. E eu, de imediato, abro para ver se algum colega, Brenda, quem mais? Enfim, se algum colega quer fazer alguma pergunta. Então, passo para você fazer suas considerações finais, Sueli. Eu agradeço o professor por ter aceitado esse convite e esse estágio, ele foi muito importante para mim. Me ajudou muito em crescer em vários sentidos. Eu tive um bom exemplo de uma boa conduta profissional. Aprendi muito nesse estágio e eu recomendo muito que façam na clínica. E é isso. É isso, então? Meus parabéns, então. Então, nós vamos encerrar nossa gravação. E agora eu peço que todo mundo se retire da sala. Fica eu e o professor Ayrton para a gente colocar a nota e depois, em seguida, você entra de novo. Então, mais uma vez, eu quero agradecer o professor Ayrton. Quero agradecer a todos e todas aqui que tiveram presente. Muito obrigado. E eu já vou parar a gravação. E aí Obrigado.